A televisão portuguesa está a despedir-se de uma das suas personalidades mais carismáticas. Helena Isabel, conhecida por vencer a 6ª edição da Casa dos Segredos, anunciou a sua saída da TVI após 8 anos de colaboração. Helena Isabel anunciou nas redes sociais a sua despedida da TVI, agradecendo aos fãs pelo apoio ao longo dos anos. A sua colaboração com a estação abrangeu diversos formatos televisivos, nos quais alcançou sucesso graças ao apoio constante dos telespetadores. Durante o seu tempo na TVI, Helena Isabel participou em vários programas e formatos, tornando-se uma figura familiar para muitos portugueses. A sua vitória na Casa dos Segredos 6 foi apenas o início de um percurso que a levou a colaborar em diferentes projetos televisivos. Helena Isabel deixou uma mensagem de esperança e continuidade aos seus seguidores, encorajando-os a manterem-se em contacto através das redes sociais. A vida, segundo as suas palavras, é bela e ela está pronta para abraçar a próxima fase com o mesmo entusiasmo e alegria que sempre a caracterizou. Vemo-nos no próximo vídeo.